Com quase 600 mil habitantes, a Aparecida de Goiânia é hoje um dos municípios mais importantes do estado de Goiás. Por ser praticamente colada na capital, a Aparecida também é uma cidade onde o número de crimes acaba sendo alto. Mas de um tempo pra cá, a cidade vem acompanhando quedas expressivas nos números de roubos. Só de janeiro a setembro desse ano, esse tipo de crime caiu 50% na cidade, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Observatório de Segurança da SSP, o mesmo aconteceu nas ocorrências envolvendo veículos, residências e transeuntes. Nos casos de roubos e furtos de veículos, a queda foi de 44,92%. Já nos casos de furtos a residências, a queda foi de 38%. Nos crimes cometidos contra pessoas nas ruas, essa diminuição nos furtos e roubos foi de mais de 36%. Essas quedas, ainda segundo o Observatório da Secretaria de Segurança Pública, se dão por causa de uma mudança de postura do governo de Goiás. Mas isso não somente aqui em Aparecida de Goiânia, como em todo o estado. As quedas nos índices de crimes, eles demoram a ser assimilados pela sociedade. Aqui em Goiás foi tudo muito rápido. A eficiência das polícias aumentou, os resultados vieram na medida que a gente foi avançando de maneira muito decisiva contra a criminalidade. E a população começou a sentir os efeitos. Nos últimos 23 meses, nenhum caso de roubo a instituições financeiras foi registrado em Aparecida. O que vem aumentando em Goiás são as ações efetivas das forças de segurança para quebrar economicamente as grandes facções criminosas, responsáveis por fomentar vários crimes. A gente tem notícia que já diminuiu em até dois terços o movimento de recursos das organizações criminosas voltadas para o tráfico. Isso não é pouca coisa. Segundo o governador Ronaldo Caiado, a unificação entre as polícias vem ajudando nos resultados positivos de combate a crimes no estado. Então hoje o cidadão já sente tranquilidade de poder andar com seu filho na praça, de poder sair à noite com seu carro. Esse é o sentimento que nós devemos muito à nossa polícia militar do estado de Goiás, nossa polícia civil. E lógico, o amparo da polícia científica, da polícia penal, todos eles trabalhando de uma forma uniforme para poder dar essa garantia à população. O segredo, segundo o governador, é a valorização dos policiais e também permitir que as forças de segurança em Goiás possam ter liberdade dentro da legalidade para poder trabalhar. Todos esses segmentos, todos eles trabalharam de uma forma uniforme. E com isso, interagindo experiência e determinação para combater mesmo a criminalidade, dando, como eu sempre dei a todas as minhas forças de segurança, total independência para agir, você viu que hoje o Goiás é um estado que o cidadão hoje já tem segurança. Obrigado. Obrigado.